Os casos de dengue registrados no país caíram quase 60% no ano de 2014, se comparado ao ano de 2013. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode provocar febre, dores de cabeça no corpo e nas articulações e manchas vermelhas na pele. Veja nesta reportagem como se prevenir. No segundo semestre do ano passado, o empresário João Luiz recebeu duas visitas de agentes comunitários de saúde. Os profissionais procuraram focos do mosquito transmissor da dengue no lava-jato dele em Brasília. Não encontraram pontos de água parada, onde o inseto costuma se reproduzir. O brasiliense de 36 anos defende que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o governo e os cidadãos. O governo faz a parte dele, fazendo divulgação e tudo, e colocando os agentes para agirem e fazerem essa verificação. Agora, ninguém sabe atrás da minha casa, no meu quintal, como é que está. Então, por isso é que tem que ter esse cuidado mais específico. O número de pessoas que contraíram dengue caiu 59,5% em 2014, em relação ao ano anterior. Foram quase 588 mil casos no ano passado, contra 1 milhão e 400 mil em 2013. A região sudeste foi a que registrou a maior queda, de 66,1%, passando de 918 mil pacientes com dengue em 2013, para quase 311 mil em 2014. O número de mortes por dengue também caiu. Foram 405 óbitos em 2014 e 674 em 2013, uma redução de 40%. A gente vem, desde 2011, tendo uma redução consistente, fruto de um trabalho feito pelo Ministério da Saúde, de procurar estudar os óbitos por dengue, identificar quais são os sinais e sintomas de alarme e ter produzido protocolos, fluxogramas simplificados, de maneira que um médico, um enfermeiro, numa unidade básica de saúde, num posto, num centro de saúde, num equipe de saúde da família, consiga identificar rapidamente, num caso de dengue, se aparece algum sinal de agravamento. O Ministério da Saúde também alerta para a importância da prevenção da febre chikungunya. A doença é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo. No ano passado, foram registrados mais de 2.200 casos. Para ajudar estados e municípios no combate a doenças como a dengue e a chikungunya, o Ministério da Saúde investe por ano mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em dezembro de 2014, o governo federal liberou um recurso adicional de 150 milhões. Esse recurso serve para contratar os agentes de controle de endemias, colocar combustível nos carros, fazer campanha de mobilização com a população, de maneira que se tenha uma atividade permanente ao longo do ano inteiro. E para reforçar e relembrar as formas de combate à dengue, o Ministério da Saúde organiza mobilizações nacionais, especialmente nessas épocas de chuva, com distribuição de panfletos e propagandas no rádio e na TV. O último mutirão foi em dezembro e o próximo está marcado para o mês que vem. Para chamar a atenção de cada família, que é importante a visita do Agenda de Controle de Endemias. Mas cada família, com apenas 15 minutos, ela consegue verificar todos os pontos de risco da sua casa. E se ela fizer isso e se os vizinhos fizerem também, a gente vai ter aquela rua e aquela comunidade livre do risco de dengue e de chikungunya. Cuidados que a aposentada Maria Fernandes, de 85 anos, conhece de cor. Onde tiver, onde encalha a água, você vai e limpa, seca, onde tiver água. Às vezes, se tem um vasinho com água ali, a gente vai e derrama. E assim. É para todo mundo tomar cuidado no seu quintal, olhar o que está, se tem alguma água encalhada, virar algum vaso que tiver, uma garrafa que tiver também, né? Deixar emborcado de boca para baixo para não juntar água, porque ali se tiver água, ali é onde vai juntar os mosquitos e é onde vai causar o mal para a saúde. Legenda Adriana Zanotto